A última chance do baileiro Achei que a minha coisa A última chance do baileiro 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 Tá pronto Ah, do baileiro Ah, eu gosto do baileiro Você acha que tem que fazer isso? Eu acho que tem que fazer isso Viu? Tinder É muito bom É muito bom É muito bom Ah, eu gosto de beber A gente não sabe Eu gosto de beber É muito bom É muito bom Ah 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 A Bíblia Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?